Das 31 casas, 10 foram interditadas pelo Corpo de Bombeiros. A maioria com rachaduras. A Elaine é dona de uma das casas. Ela afirma que desde quando foram entregues, já começaram a apresentar problemas. Defeito na estrutura, que a gente já constatou desde o começo. Defeito na parte elétrica, foi tudo muito mal feito, a gente teve que refazer a parte de cima. Então, desde o começo a gente já constatou e já inclusive contactou a construtora. E nunca tomou providência. A Glaucilene mudou para cá tem pouco tempo, mas já está de saída. Aconteceu o desmoronamento aqui na quarta-feira, passada, e agora estou tendo que desocupar a casa. Tem poucos dias que eu estou aqui e já estou tendo a dor de cabeça de procurar outra casa, mexer com mudança de novo. O síndico do condomínio diz que a construtora foi avisada dos problemas, mas até agora nada foi feito. Desde a época que a gente mudou aqui para o condomínio, já foi analisado que esse muro de arrima aqui corria um grande risco de desmoronamento. Inclusive entramos com a ação contra a construtora, porque foi enviado diversos e-mails, contatos telefônicos e não teve resposta nenhuma. Esse advogado que está cuidando do caso tem documentos que comprovam. A construtora sabia dos problemas do condomínio. Nesse, o juiz da 5ª Vara Cível de Anápolis, depois de analisar os laudos feitos por uma engenheira que foi contratada pelos moradores, confirma que existem defeitos na estrutura do imóvel. O juiz determina que sejam feitos consertos emergenciais no muro de arrimo e na rede elétrica. Também estamos tomando todas as medidas judiciais cabíveis, inclusive medidas de urgência, acerca de reparação inicialmente dos danos materiais que eles sofreram, e futuramente também em relação aos graves danos morais sofridos, para que essas famílias consigam agora um auxílio do judiciário para que retomem o curso normal de suas vidas. Rafael afirma que até agora não receberam nenhum tipo de ajuda. Mas não teve nenhum apoio, não tive nenhuma carta, um e-mail, nada por escrito de um apoio. Teve algumas conversas informais a respeito de um certo apoio e até umas propostas mirabolantes. Então, assim, podemos falar que não teve apoio nenhum.